São os danos colaterais do anúncio da greve da TAP. Ainda bem que temos a operação realizada para a Madeira e sobretudo os mercados estão a ser garantidos, grande parte da operação por companhias privadas, porque senão estávamos bem arranjados. Agora acho que era importante evitar esta greve. Eu próprio tenho uma deslocação na quarta-feira e já me doei de companhia. Inicialmente tinha marcado para a TAP, mas já não vou na TAP. Com a operação para a Madeira garantida pelas outras companhias, o presidente do governo regional explica o impacto na TAP de mais uma greve. Acho que é uma greve muito impopular e acho que faz baixar o valor da companhia, porque segundo percebi a tal companhia que eles privatizaram com o governo socialista e privatizou, passados uns tempos e depois metemos mais de 3.200 milhões de euros na companhia para ser privatizado outra vez. Portanto, isto parece uma brincadeira, mas uma brincadeira custa muito dinheiro ao país. Miguel Alquerque foi ao campo de golfe do Palheiro anunciar dois investimentos. Um parque desportivo para a população, o investimento é do campo de golfe, a segunda obra é a imprimibilização da Lagoa, que rega o campo e abastece os agricultores no valor de 2 milhões de euros.